E já que nós estamos falando sobre prazos, tem prazo também para quem está à espera do mutirão da catarata em Picos. Até o próximo dia 11, mais de 3 mil pacientes devem passar pela etapa de triagem do mutirão da catarata, que vai acontecer exatamente no município de Picos. As filas em Picos estão iniciando bem cedo. Desde a última sexta-feira, idosos de toda a macro-região buscam atendimentos na policlínica do município. Isso porque iniciou a etapa de consultas para o mutirão de cataratas da CESAP. São pacientes que chegam até a gente com suspeita de catarata, ou aqueles pacientes que já realizaram a cirurgia de catarata em um olho, mas falta realizar em outro. E nós estamos recebendo aqui pra essa fase de consultas. O mutirão iniciou no dia 3, na última sexta-feira, e ele se estende até o dia 11. A gente está recebendo aqui todos os dias cerca de 300 pessoas. 300 pessoas estão passando por aqui todos os dias pra fazer essa parte de consulta. E a expectativa é de que ao final a gente receba um total de mais de 3 mil pessoas aqui. Com o início na última sexta-feira, a etapa de triagens do mutirão de cataratas aqui em Picos já está bem movimentado. Cerca de 900 pacientes já passaram aqui na policlínica para realizar os seus atendimentos. Somente hoje, pacientes de oito municípios estão aqui presentes para realizar suas consultas. A previsão é que o município receba 3.439 pacientes durante a etapa das triagens. Um deles é o seu José Felipe, que veio acompanhado da esposa e elogiou o atendimento. Me atenderam bem, me conformaram bem, foi muito bom, gostei, não sabe? Não tive problema nenhum, foi coisa séria, foi coisa boa mesmo. A minha cirurgia vai ficar para o dia 20, que eles estão botando aí para o dia 20, não sabe? Agora a minha esposa vai fazer também, do mesmo jeito também. Eu operei do oi e ela do outro também, agora o meu tem que fazer desse. A dona Francisca Guilhermina veio de Monsenhor Hipólito para realizar sua triagem. Ela faz parte de uma das 26 caravanas de municípios organizada para os atendimentos, o que corresponde à participação de todo o território do Vale do Guaribas. Estava quase todo mundo ansioso esperando para vir a última vez. Assim, já, novamente. Com o final das triagens previsto para o dia 11, a etapa de realização das cirurgias deve iniciar na semana seguinte. A próxima etapa, a segunda etapa, é a etapa mesmo de cirurgia. O paciente, ele vem, ele recebe o atendimento aqui, ele tem a confirmação de que, de fato, precisa fazer a cirurgia da catarata, então ele já sai daqui com essa cirurgia previamente agendada. A outra etapa é aguardar as cirurgias que serão realizadas no hospital regional. A gente teve uma mudança esse ano porque em 2022 nós recebemos tanto a parte de triagem como a parte de cirurgias aqui na Policlínica. E esse ano a gente está recebendo aqui na Policlínica somente a parte de consultas nessa primeira etapa e o hospital regional, ele ficará responsável pela segunda etapa, que é as cirurgias, a realização das cirurgias. Caravanas sendo organizadas para levar os idosos para fazer essa etapa da triagem, que bom que eles podem descentralizar para além da região central de Picos.